E o senador Flávio Bolsonaro pediu nesta segunda-feira ao Conselho de Ética do Senado que apure se o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, quebrou aí o decoro parlamentar. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Leandro de Souza, que já está aqui com a gente no Estúdio 2. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Olha que repercussão, hein? Foi um bafafá hoje esse assunto que eu acho que o presidente foi pego de calças curtas, hein? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão conosco. É, exatamente. Que o governo iria atuar e agir durante todo o fim de semana para tentar desmobilizar ou mudar o foco da comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal, que foi determinada a sua instalação pelo ministro Luiz Roberto Barroso na semana passada e deve ser cumprida ainda amanhã pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso a gente já sabia que iria acontecer. Agora, o que não se esperava é o que a divulgação de uma conversa do presidente Jair Bolsonaro com o senador Jorge Cajuru, que é do Cidadania de Goiás, em que o presidente Jair Bolsonaro pedia, então, para que o Jorge Cajuru trabalhasse para ampliar o escopo da comissão parlamentar de inquérito, incluindo investigação sobre governadores e prefeitos em relação à atuação dos governos no combate à pandemia da Covid-19. A gente lembra que o pedido de abertura da CPI é para investigar a ação e possível omissão do governo federal no combate à pandemia da Covid-19. Foi exatamente isso que o presidente Jair Bolsonaro reclamou para o senador Jorge Cajuru. Ele que é o autor do requerimento que encaminhou o pedido de abertura da CPI ao Supremo Tribunal Federal. E, durante essa conversa, a gente lembra, o presidente Jair Bolsonaro, então, disse que Jorge Cajuru fazia um serviço para o país se ampliasse o escopo da comissão parlamentar mista de inquérito. Isso deu um bafafá. O filho do presidente, que também é senador, entrou com uma ação, o Flávio Bolsonaro entrou, então, com uma representação junto à comissão de ética do Senado Federal, pedindo para que os senadores avaliem o comportamento do senador Jorge Cajuru, que divulgou uma mensagem particular que diz respeito ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. O senador Jorge Cajuru também enfrentou a ira dos seus colegas e companheiros de partido, porque o Cidadania se reuniu ainda hoje e, nessa conversa, ficou decidido que eles vão solicitar ao senador Cajuru que peça para sair, para deixar o partido. O presidente da legenda, o ex-senador Roberto Freire, ele, inclusive, afirmou que o vazamento da conversa é motivo não só para a cassação do mandato do senador Cajuru, mas também para a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Sobre este assunto, inclusive, hoje, pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro comentou a respeito desse tema e a gente separou o trechinho da fala do presidente. Vamos ver o que ele disse. A fala do presidente Jair Bolsonaro atacou também alguns dos senadores, entre eles, o senador Randolfo Rodrigues, em que o presidente usa palavras bastante agressivas para se referir ao senador da República, dizendo que se o senador Jorge Cajuru não ocupasse o espaço dele na comissão e ele entendia que ele tem direito a ocupar o lugar, um espaço na comissão parlamentar de inquérito, mas que se a comissão fosse destinada exclusivamente para investigar o presidente da República, então ele pediria para sair. Aí o presidente faz um apelo para que o senador fique, porque, do contrário, quem vai entrar é o senador Randolfo Rodrigues. Usou algumas palavras jocosas para se referir ao senador, inclusive dizendo que, caso a situação complicasse, ele seria obrigado a dar porrada lá no senador. Essa foi a palavra do presidente Jair Bolsonaro. O senador Randolfo Rodrigues respondeu. Vamos ver o que ele disse. A única briga que temos que estar preocupados a esta altura é por vacina no braço e comida no prato dos brasileiros. As milhares de vítimas desta pandemia exigem isso de nós. As milhares de famílias brasileiras enlutadas exigem isso de nós. Os milhões de brasileiros que estão passando fome exigem isso de nós. A violência é uma arma que só interessa, a esta altura, aos covardes, aos homens públicos. Principalmente neste momento, não interessa ficar envolvido em briga de rua. A tática da base governista foi ampliar o escopo, quer dizer, procurar trazer também prefeitos e governadores para dentro da CPI. Aí há uma discussão a respeito do assunto. O primeiro é se é possível apresentar um requerimento que amplie a investigação da CPI também para governadores e prefeitos. Nesse sentido, eu conversei com a consultoria jurídica do Senado Federal e eles me disseram que não há nenhuma posição, nada, nenhum documento, nada que possa dizer que pode ou que não pode. Portanto, seria uma decisão política do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A outra discussão é se, de fato, o Senado poderia investigar governadores. Nesse sentido, o artigo 146 do Senado Federal afirma que, do Regimento Interno, desculpa, do Senado Federal, afirma que o Senado, uma CPI do Senado não poderia investigar a Câmara dos Deputados, atos do Poder Judiciário e também governadores. Isso aí está muito explícito. Nesse sentido, então, o senador Eduardo Girão, que foi um dos primeiros a sair em defesa do presidente Jair Bolsonaro e contra a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal, ele apresentou um outro requerimento, então, com 34 assinaturas, segundo o senador Eduardo Girão, exclusivamente para investigar os governadores e os prefeitos. O presidente da Frente Parlamentar de Prefeitos, o Jonas Donizete, conversei com ele também, ele informou que essa decisão, na verdade, nada mais é do que uma cortina de fumaça do presidente da República para tentar inebriar a investigação que deve recair sobre a atuação do governo federal e diz que se não fossem os prefeitos, não fossem os municípios, a situação estaria ainda mais complicada e, por causa da atuação deles, é que se está garantindo as vacinas para a população brasileira. E afirmou que faltou, ao longo de todo o tempo, uma coordenação nacional para comandar, então, esse combate à pandemia da Covid-19. Já o senador Roberto Rocha, que é do PSDB do Maranhão, ele também apresentou um pedido, entrou com um requerimento para a pedida de abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, de deputados e senadores para investigar também prefeitos e governadores. Agora à noite também saiu uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal sobre o decreto de armas do presidente Jair Bolsonaro. Que decisão foi essa? É, foi uma decisão monocrática da ministra Rosa Weber diante de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, que pedia a anulação dos decretos do presidente Jair Bolsonaro e que mudou a questão da aquisição de armas e munições. Esse decreto foi assinado no dia 12 de fevereiro, portanto, ele entrou em vigor no dia de hoje. Tem lá no Congresso Nacional alguns projetos de decreto legislativo que anulam os decretos do presidente Jair Bolsonaro e essa matéria deveria ter sido discutida e deveria ter sido votada ainda na semana passada, mas o relator da matéria não apresentou o seu texto, portanto, ele não foi votado. Em consequência disso, no dia de hoje, os decretos entraram em vigor, mas, por decisão da ministra Rosa Weber, ela suspendeu partes, não todo o decreto, algumas partes do decreto, partes como, por exemplo, a que autorizava o cidadão comum a aumentar de duas para até seis armas em sua posse ou os policiais civis e militares que, além da posse de seis armas particulares, poderiam ainda adquirir outras duas armas profissionais. A ministra Rosa Weber, que tomou a sua decisão monocraticamente, como eu falei, numa decisão liminar de 88 páginas, ela destaca, inclusive, que o próprio decreto autorizaria a utilização de armas por menores de até 14 anos de idade. Então, com essa decisão, por enquanto, parte dos decretos ficam suspensos, Marcelo. Olha, agora uma última informação. Conta para a gente, Leandro, sobre a criação da comissão especial que vai discutir a compra de terras por estrangeiros. Isso aí pode ter um impacto grande no agronegócio, não é? É, pode ter. Essa matéria que foi aprovada ainda em dezembro no Senado Federal, seguiu para a Câmara dos Deputados e lá na Câmara, porque ela é obrigada a passar, então, por mais de três comissões temáticas, a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, também a Comissão de Agricultura e aí, portanto, precisaria constituir uma comissão especial e houve uma determinação do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para que então ela fosse constituída. O que isso significa? Significa que ele passou a ter uma importância porque entrou na pauta e quem pauta as matérias que vão ao plenário é o presidente da Câmara dos Deputados. Portanto, quando ele decide formular ou formar esta comissão, ele está priorizando a votação dessa matéria. O projeto, ele é bastante polêmico, o presidente Jair Bolsonaro ainda no mês passado, ele disse que caso o projeto seja aprovado na Câmara e no Senado, ou seja, no Congresso, ele vai vetar o texto porque entende que coloca em risco a própria autonomia do país em relação às suas terras. Inclusive, enquanto comentou sobre esse assunto, ele até faz um questionamento, ele pergunta quem vai comprar, qual é o país que vai comprar? Dando um indicativo, a gente sabe que a China, por exemplo, é um dos países que mais tem adquirido terras estrangeiras. O texto, ele inclusive determina que áreas que sejam acima de 15 hectares e que estejam próximo a áreas de fronteira, precisa então essa autorização para aquisição da terra passar pelo Conselho Nacional de Defesa. Além disso, as empresas estrangeiras não podem ter mais do que 25% do território dos municípios, sendo que individualmente, ou seja, um estrangeiro não poderia ter mais do que 10%. De qualquer forma, é uma matéria muito polêmica, mas se você lembrar e acompanha aqui o AgroMais, a gente já falou que nesse semestre essa matéria deveria e deve entrar na pauta de votações da Câmara dos Deputados, Marcelo. E a gente vai continuar acompanhando, Leandro, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite e um bom descanso para você. Boa noite para você, uma boa noite para todo mundo, até mais.